Liguei meu play na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Quando entrei no server rolou tiro pra caralho e grito No headset chupa noob e otário Você apareceu na hora errada Agora chupa, chupa, chupa bala Eu quero bater o fio de FIFA ou GTA Entrei nessa porra a fim de debulhar E se você acha que pode me vencer Pode chegar junto é só pagar pra ver Liguei meu play na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Liguei meu play na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Tem ninguém online nessa porra, vou jogar outro jogo Passa a bola o time vai atacar Perdendo 6x0 tá na hora de desligar Mas perder rank é uma tristeza Então chuta a bola na defesa malandro Tô até o viciado sem vida social Que tá do outro lado te dando mó pau Ele vai perder a linha e sair Ele vai perder a linha e sair Liguei meu play na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Liguei meu play na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Olho no relógio quase sem respiração 5, 4, 3, and counting down Vai! 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 Vou chegar em casa, minha mãe vai brigar Ando meio sem grana, mas dá pra parcelar Liguei meu play, na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Olho no relógio, quase sem respiração 5, 4, 3, recount então Liguei meu play, na sede de jogar Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar Tchau Tchau